O garoto tinha um cachorro que se chamava Tido. Tido adorava dormir em um cesto, entretanto um dia o cachorro fugiu. Pergunto a vocês senhoras e senhores, vocês sabem o nome do filme? Não, é simples, o cesto sem Tido. Salve pessoal, eu vou começar elogiando muito o novo Rage Boss. Da semana passada do Da Keflinha, eu já tinha gostado bastante, o dessa semana me surpreendeu muito mais, porque tem agora um ticket com Sparking garantido. Eu tenho aqui 242 moedas, farmei todos os cristais do evento, nós vamos trocar 50 moedas por esse ticket, cara. Achei demais, e o ticket a gente vai gastar onde Rodolfo? No novo banner, senhoras e senhores, o banner Step do Vegeta, farmei aqui certinho, 2000 cristais. Nós vamos dar um giro aqui no banner, né, fazer o giro final. Mas eu não vou conseguir pegar o outro ticket agora. Deixa eu ver aqui na Zer Powerlist, esse aqui é do evento. Mas a chance do Vegeta vir com esse ticket ainda é 0,5%, não é 5% igual lá do banner. Mas não tem problema, ainda assim é um ticket muito, muito legal. E eu vou começar por ele, nós vamos fazer summon com ele primeiro e depois nós vamos gastar os cristais. Estamos no cenário do Broly! Demais, senhoras e senhores, demais! Esse cenário é sensacional. A chance do Broly aparecer, há uma chance. É baixa, é baixa. Vai, Goku! Desceu direto. Tudo bem. Esse é o ticket do novo raid, tá? Do raid atualizado, céu revivido. Antigo, demais. Ainda assim, muito bom, tá? Muito mesmo em Powerful Oponente, em Regeneration, Androids. Tá aí, 3 estrelas vermelhas. Nós vamos conseguir fazer o passo 4, 5 e 6. Não vou conseguir pegar o ticket de Sparking garantido. Eu tenho 2 mil cristais certinho do evento do Bardock e do Raid. Mas vamos lá, vamos fazer esse passo. Extreme or Sparking. Depois de ler as mensagens de vocês e as prints de vocês, fiquei com vontade, cara. Fiquei com vontade. Eu tento me segurar aqui, mas quando eu vejo vocês pegando os personagens, e são vários mensagens, quando eu decido gravar, eu tento é que filtrar. Não é o Vegeta aí. Vai vir o Sparking. Aí eu fico empolgado, falo, ah, os meninos estão pegando o personagem, vou tentar. Tá certo que só tem o Vegeta novo, cara. Só o Vegeta, mas tá ótimo. Vamos lá. Videu, Sparking. Ih, é o Vegeta antigo. Dois. Dois Editas. Bom, não era nenhum desses dois. Três. Próximo passo custa mil cristais e depois é o passo de graça. Dois Sparkings. Dois Sparkings. Vão vir. Dois Sparkings. Olha essa animação, senhoras e senhores. Já veio no blue direto com o Frieza dourado. O vermelho. Vai, Kakaroto. Vai vencer o Frieza dourado. Se aparecesse o Frieza, o Vegeta Super Saiyajin Blue pra ajudar o Goku a vencer o Frieza ia ser sensacional. Vão ser dois Sparkings. Vão ser dois Sparkings. Vão ser dois Sparkings. E eu quero ver o primeiro Sparking, Lex. Não deixa por último o primeiro Sparking. Ai, cheirão. O meu tá estrelado. Eu estrelei ele. Eu nem joguei com ele aqui no canal. Não joguei. Não lembro de ter jogado. O segundo. Basiu. Ah, fui trollado. E aí, eu jogo com ele aqui no canal. Ele tem uma habilidade legal quando você usar man. Ele tira a esquiva do oponente. Compra o Special Move. O Special Move é basicamente hit kill em personagens vermelhos. E ele tem um cover change onde ele aumenta muito o custo das cartas do oponente. Né? É a habilidade dele. E a Special Skill dele também é legal. É um contra-ataque. E aí, eu jogo com ele? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Se vocês querem. Bom, vamos fazer o último passo, então. É o passo 6, senhoras e senhores. Ih, agora não passou. Não foi ninguém. Só três naves. Não teve transformação. Não teve cenário legal. Ih, Kakaroto. Foi péssimo. Quando eu falo que a minha sorte tá aí com vocês e não aqui comigo, não duvidem. Tá vendo? Olha aí. Já pensou o Vedita vir pro fake out? Já pensaram nisso? Tanto que ia ser legal. Vai vir? Não. Eu não acho que vai vir, não. Mas tudo bem. Eu quis tentar de novo, né? Mais uma chance aí pra gente pegar o Vedita com transformação e ousado. Porque eu realmente gostei muito dele, tá? Gostei muito, muito das habilidades. Preciso juntar aqui, ó. 500 cristais pra poder pegar o ticket. E eu já farmei todos os eventos, tá? Então eu vou ter que esperar novos eventos. Talvez eu faça aquele vídeo. Adivinha qual personagem que veio no ticket. Mas por hora é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que você em casa tenha gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve!